Estamos ao vivo. Aqui no meu não aparece ainda. É, você tem que atualizar a sua... Ah, esqueci. Deixa eu dar um refresh aqui. Não, continua sem aparecer. É, mas aqui nós estamos ao vivo. No meu eu dei um refresh e nós aparecemos. Não, aqui não. Aparece já umas coisinhas no chat, mas aqui não. Eu dei um refresh no meu e aparecemos. Não, aqui não. O teu você deu um refresh e apareceu? Não. Aqui não. Bom, se apareceu aí, o importante é aparecer aí, né? Nós estamos ao vivo. Não, também não. Eu vou novamente, eu vou entrar de novo no teu YouTube. Espera aí. Eu vou escrever aqui no... Não precisa, não. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Ah, agora foi. Deixa eu ver. Agora foi, foi. Agora foi. Agora foi. Agora tá. Que bom. Eu vou novamente, eu vou entrar de novo no teu YouTube. Espera aí. Vou escrever aqui. Não precisa, não. Ops. Agora vai. Agora foi. Agora foi. Vamos lá. A minha orientanda de doutorado que estuda Paulo Freire, Camila, está na área e ela vai nos ajudar muito agora. Bom, é assim, ficou muito prazer que a gente recebe então hoje a Rosa Freire Daguiar, uma super tradutora, com uma enorme experiência na tradução. Eu assisti uma live outro dia com a jornalista Ana Maria Ramalho. Eu tive, assim, a surpresa de ver que ela é, eu acho, a tradutora que eu conheço que tem o maior número de títulos traduzidos. Você falava em 144 títulos traduzidos, Rosa? É. Eu fiquei bobíssima, assim, pensando, né? Eu não consigo isso mais, não. Estou fora. É, não é só do francês, né? Quer dizer, é do francês, do italiano e do espanhol, né? Mas o grosso é do francês. Eu sei disso por acaso, não é que eu fico contando, mas num dado momento eu fiz uma... Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada, Alice, pelo seu convite. É um prazer estar aqui, eu já fui respondendo, mas enfim. É o seguinte, eu fiz num dado momento uma lista que era... Me pediram um site que fazia, um site do pessoal dos estudos de tradução de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina. Eles me pediram uma lista num dado momento, eu devia ter uns 90, não sei por aí. Eu aí fiz a lista. Aí, uma brincadeira de curiosidade, eu selecionei tudo e pus ali para dar a numeração. Aí, naquele momento, deu uns 90 e poucos e tal. E ficou aquela coisa numerada, então a cada livro que eu acabo, eu vou pondo ali. Quer dizer, eu sei quando eu acabei o livro, quando eu entreguei. Agora, não necessariamente eu sei se já saiu publicado ou não. Quer dizer, eu tenho alguns ainda traduzidos já há uns dois, três anos que não foram publicados. Tem outros que estão no prelo, mas aí por ali é que eu vi. Eu me assustei vendo ali que era 144, é muita coisa, né? Mas também, olha, tem muito tempo que eu estou fazendo tradução, já tem uns 30 anos por aí. Então, tem muita coisa. Uma curiosidade. Nessa lista entram também... Você chamou, eu não sei se foi você ou se foi lá no site do DITRA, que é o Dicionário de Tradutores da UFSC, as adaptações que você faz do português de Portugal para o português do Brasil? Olha, certamente entro, mas eu só fiz duas. Eu fiz uma do Richard Zimbler, que é aquele que escreveu um livro muito bonito, um romance chamado O Último Cabalista de Lisboa, e isso lá para o final dos anos 90, por aí. E a Companhia das Letras comprou o livro, mas havia uma tradição portuguesa. Então, eu traduzi, se a gente pode dizer assim, para o brasileiro, né? Na verdade, era relativamente pouca coisa a mudar. Quer dizer, havia termos que eu tive que mudar, alguns ligados, inclusive, à própria história, que talvez o tradutor tivesse feito a tradução do inglês, porque ele escreveu em inglês, né? Do inglês para o português de Portugal não tivesse atentado. Por exemplo, eu me lembro de uma palavra... O livro é passado na época, no final da Inquisição, em Lisboa, e exatamente tem um cabalista que foge da Inquisição e sai do país, que seria o último cabalista, né? Antes da Inquisição pegar todos os cabalistas e pôr na fogueira, ele é mandar para a fogueira. Então, ele fala, num dado momento, em Cisal. E aí, o livro é passado antes de 1500, em 1490 e tal, por aí. Mas isso é neura da minha cabeça, né? Eu digo, não havia Cisal ainda nessa época, não se falava Cisal. E aí, eu perguntei para o meu marido, que era, enfim, um grande economista e conhecia tudo isso, e ele falou que, de fato, Cisal é o nome da cidadezinha mexicana, onde o Cortez, o Hernán Cortez, quando chega no México, já em 1520 e poucos, 30 por aí, ele vai a essa cidadezinha e descobre essa fibra chamada Cisal, que é a corrente hoje em dia no Brasil. Mas, na época, na Europa, eu não conhecia a palavra Cisal. Eu conhecia a palavra Gave. E aí, eu troquei. Quer dizer, houve uma coisa que outra, mas não era uma imensa diferença. Obviamente, tinha menos gerúndio, tinha mais a estrutura um pouco distinta. E o outro que eu traduzi para o brasileiro, digamos, é um livro que foi mais difícil, do Jorge de Bi, aquele grande historiador, que ele escreveu um livro sobre as catedrais europeias. E, evidentemente, aí é todo um mundo de arquitetura, de estatuária das catedrais da Idade Média, góticas, digamos, e que nós não tínhamos, porque nós não tivemos catedral antes de ser descoberto. Então, falta a palavra em brasileiro, digamos, para dizer uma série de termos técnicos, mais ou menos técnicos, das catedrais. Quer dizer, da arte, digamos, da arte europeia, no século, e já nem falo, da românica. Mas, enfim, a arte gótica europeia não existia no Brasil, porque nós não existíamos como nação, mas não importando essas culturas europeias. Então, não há um vocabulário. No que você não tem a coisa, você não tem a palavra. No que a gente não tem catedral gótica da época, a gente não tem a palavra. Então, havia uma série de palavras que estavam em português de Portugal. Em Portugal, é óbvio que tinha catedrais antiquíssimas, conhecia todo o vocabulário, sem falar nos artesãos, enfim, o pessoal dessa atuária, de tudo isso. E nós não tínhamos em brasileiro, digamos. Isso foi uma adaptação mais complicada. Eu tive que puxar algumas notas e acabei decidindo que ia fazer uma espécie de glossário no final, achei mais fácil. Evidentemente, as pessoas, os especialistas, em historiadores de arte no Brasil, claro que eles conheciam essas palavras, mas a ideia do livro do Jubi era um livro mais para grande público. Eu aí fiz um glossário e foram as minhas duas experiências de traduzir do português para o brasileiro. Há quanto tempo foi isso? Os dois, eu tenho a vaga de confiança que os dois são dos anos 90, por aí. O Último Cabalista de Lisboa, se eu me lembro bem, é de 1996, por aí. E o do Jorge de Ubi é por aí também. É antes de 2000, acho que é antes do ano 2000. Foi por aí. Eu fiz esses dois. Agora, o que eu tive de... Mas aí é uma curiosidade. Alguns livros que eu traduzi já tinham sido traduzidos em Portugal. E um eu tive a curiosidade, e foi um choque, digamos. É outra língua, não é possível. Mas aí é um livro que tinha muita gíria, tinha muita linguagem popular, que foi o Celina. Eu traduzi O Viagem ao Fim da Noite. Eu sabia que havia uma edição portuguesa, dos anos 50 ainda. E eu traduzi nos anos 90 esse livro do Celina, que é um livro de linguagem oral, linguagem popular e oral, muita gíria, inclusive linguajares e jargões, digamos, populares. E anos depois eu já tinha traduzido. Eu fui um dia a um centro de documentação aqui de escritores chamado IMEC. Fui por outra razão. E cheguei lá conversando com a moça, o documentalista. Ela disse que aqui também nós temos os arquivos do Celina. Eu disse, nossa, que bacana. Eu traduzi o Celina e tal. Ficou-me conversando sobre o Celina. Ela perguntou que livro eu tinha traduzido. Eu disse que era O Viagem ao Fim da Noite, que eu tinha traduzido em português. Ela disse, mas nós temos aqui a edição para o português. Eu digo, você deve ter para o português de Portugal, e não a do Brasil. Ela disse sim. Eu digo, posso ver? Ela disse, pode. Ela me deu. Eu fiquei ali uma meia hora lendo. Parece que é outro livro. Eu estava com a tradução ainda bastante recente. E quando eu vi realmente, eu comecei a ver, parecia que era outro livro. Quer dizer, o tradutor que fez para o português de Portugal, evidentemente usou um vocabulário de linguagem popular que não correspondia à brasileira. Isso foi uma experiência curiosa, de você ver como muda. Mas isso é um livro excepcional, porque é um livro de muita linguagem oral, muita linguagem popular. Não é todo livro que acontece isso. Mas esse, de fato, aconteceu. Eu achei uma experiência... Gostei de ver a tradução portuguesa. Foi curioso ver. Muito interessante ver você falar disso. É. Foi uma experiência interessante, sim. Nunca tinha ouvido nenhum tradutor falar desse tipo de trabalho. Você foi a primeira que... Eu não sei. Eu acho que... Na verdade, eu apenas foliei o livro. Eu estava no Instituto de Pesquisa, digamos, de documentação, mais... E aí, por coincidência, a moça, enfim, me disse... Ah, nós temos aqui... Ela falou, evidentemente, era uma moça francesa, disse, nós temos a tradução português. Bom, o português para ela é português. Quer dizer, ela não chegava a fazer a diferença. Aí é que me deu curiosidade de ver. Eu digo, posso dar uma olhada? Ela disse, pode? Claro. Eu aí peguei o livro e era outra história. Achei curioso. Rosa, também eu li hoje uma declaração sua que você falava que o tradutor é um ser obcecado e duvidante. Você ainda acha isso? Obcecado eu não tenho dúvida. Obcecado eu não tenho dúvida. Mas, quer dizer, às vezes o tradutor é de temperamento obsessivo e obcecado, digamos. Então, ele é obcecado. Também com outras coisas e não só com a tradução. Duvidante eu acho que é também. Eu acho que é, não em toda tradução, mas, meu Deus, o que vem de dúvidas na cabeça, o que vem de... Eu agora, a traduzir... Eu estou nesse projeto só agora fazendo uma pequena digressão, mas que tem a ver com o dubitativo, o duvidante. É o Proust, né? A Companhia das Letras vai relançar a Recherche de Tamperdi. O projeto é um projeto do Mário Sérgio Conte, que ele está com esse projeto há alguns anos, e eu agora estou no projeto com eles. Somos nós dois. E aí ele traduziu... Ele está com o primeiro. A Recherche são sete volumes, né? Ele está com o primeiro. Eu fiz o segundo, que foi a Jean-Philippe Jean-Fleur. Ele vai pegar o terceiro. Agora eu vou começar o quarto. Enfim, bom. E aí eu fiz o Jean-Philippe Jean-Fleur, que não vai se chamar raparigas na minha tradução. A tradução brasileira dos anos 40, do Mário Quintana, é a sombra das raparigas em flor, né? As minhas não serão raparigas, com toda certeza. E eu traduzi, acabei a tradução, tem uns seis meses, por aí seis, sete meses. E deixei aquilo ali, digamos, no forno, ali quietinho. E agora eu peguei para fazer, antes de mandar para a Companhia, eu peguei de novo. E aí era dúvida a cada página, entendeu? Será que é essa a palavra? Será que não é? Será que se usava essa palavra na época do Proust? Será que é melhor essa? A gente fica muito na dúvida, né? Quando pega um texto, evidentemente, dessa qualidade, né? Desse padrão, né? Como é o do Proust, né? É muita dúvida, é muita dúvida, porque tem as dúvidas, digamos, porque aí você começa a ver outros critérios, o critério da assonância, ver se corresponde um pouco à assonância que o Proust quis imprimir ao texto naquele momento. Às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Às vezes você vai fazer mais adiante, onde em português seria mais fácil. Enfim, mas a gente fica na dúvida de eu acordar, já me aconteceu várias vezes, de acordar no meio da noite e rapidamente me lembrar de uma palavra. Eu digo, essa palavra é melhor do que aquela. Anoto rápido, ou não anoto, esqueço de manhã. Mas tem isso, a gente tem muito essa coisa da dúvida, né? Acho que a cada releitura e, provavelmente, na hora que o livro sair impresso, se eu for reler, vou dizer, meu Deus, por que eu pus essa palavra e não a outra? A gente tem muito isso, sim, né? Acho que é duvidante, sim. Acho que a gente continua a ser duvidante. Você sabe que um dos... Acho que foi o primeiro vídeo que coloquei na inauguração do canal, falava sobre isso, né? Acho que o tradutor, o tradutor em formação, o aluno de tradução, uma das coisas mais difíceis de ensinar é isso, né? Como é que você vai ensinar alguém a duvidar do que ele pensa que sabe? É difícil, né? Eu acredito que seja difícil, Alice, mas acho que isso é um pouco de certos critérios que você estabelece, né? A gente também tem alguns anos de meio fio, digamos assim, né? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que vem enquanto você está traduzindo, né? Por exemplo, tem uma outra coisa na qual eu já pensei. De vez em quando penso em alguma coisa sobre tradução, eu estou longe de ser uma pessoa de teorizar sobre tradução, eu não entendo nada de teorias de tradução tradutória, nada, claramente nada. Navego mal nessas águas, de modo geral me afogo, mas enfim. Mas, de vez em quando, você faz alguma ilação, né? Alguma coisa. E tem uma coisa que eu acho importante na tradução, é uma espécie de uma, não vou dizer uma dicotomia, mas tem que andar um pouco lá, um pouco cá, é, digamos, a tradução literal e a tradução cultural, digamos assim, né? Tem sempre duas palavras que me vêm ao espírito, eu já citei esse exemplo em algum lugar, mas eu cito de novo. A palavra boulangerie, em francês, que é padaria, né? Se eu traduzir tal qual, é claro que não há a menor dúvida que se amanhã eu encontrar uma boulangerie traduzida como padaria, não tem problema. É essa a palavra. Mas aí você começa a pensar o que é uma padaria no Brasil e o que é uma padaria na França, né? Quer dizer, muda culturalmente, são duas coisas completamente diferentes. Quer dizer, uma padaria na França vende pão, vende doces alguns, eventualmente, agora de uns anos para cá, eu moro perto de uma universidade aqui, a padaria mais perto da universidade, na hora do almoço, vende uns sanduíches, feitos, evidentemente, com baguete, né? Com pão francês, mas com um sanduíche com um pouco de presunto, queijo dental. Bom, e fica por aí. Uma padaria no Brasil é quase um mercadinho, quer dizer, vende leite em pó, vende leitinho, vende leite moça, vende presunto fatiado, vende, entendeu? Daqui a pouco vende sushi, sei lá o quê. Quer dizer, é outro, vende cerveja, vende cerveja, vende Coca-Cola. É outro... A padaria brasileira se tornou uma... Pouco a pouco, às vezes até em cidades muito pequenas, porque é uma loja que não tem tantas iguais, você vai aumentando. Quer dizer, culturalmente, você ia a uma padaria no Brasil é você saber que você vai lá, você vai comer um bom sanduíche, vai tomar talvez até uma cerveja, quer dizer, ou um leite gelado. Aqui não. Esses conceitos, outra coisa que eu li uma vez e que eu concordo, a ideia de floresta. Quando você fala floresta para um brasileiro, a gente lembra de uma vegetação muito luxuriante, uma floresta densa, cerrada, com muito verde e um pouco caótica, e as árvores meio aqui e meio acolá. na França, a floresta... Se você falar forré para um francês, quer dizer, a primeira ideia, não digo quem já conheceu o Brasil, não é isso, mas a ideia é quase um bosque muito arrumadinho, as árvores muito alinhadas, é quase um pouco aquela floresta que tem na literatura, aqui nas lendas do rei Arthur, que tinha a floresta de brosselianda, floresta toda arrumadinha, toda bonitinha, com espaço entre as árvores, quer dizer, é outro conceito, digamos, e por aí vai, quer dizer, são duas palavras que eu peguei, mas a coisa desse lado, digamos, tradução cultural, quer dizer, você pensar culturalmente o que você está traduzindo, eu acho que é importante lembrar sempre disso na tradução, não vai ser sempre, se eu estou no meio de um romance que aparece uma vez a palavra padaria, tudo bem, mas, de repente, a padaria toma uma outra dimensão, a floresta toma uma outra dimensão, então acho que tem que pensar nisso, quer dizer, fazer essa espécie dessa transposição literal, cultural, desculpe, além de literal, cultural também, para você tentar entender um pouco o que está sendo feito, o que o autor está querendo dizer, mas isso, enfim, são detalhes que acho que você vai ganhando, na medida que você vai traduzindo, você vai ganhando prática nisso. com certeza. Eu queria voltar ao Proust, para falar da sua relação com as traduções anteriores dos livros que você traduz, se há alguma. Olha, falando especificamente do Proust, talvez eu tenha menos experiência para falar, porque eu fiz um livro só do Proust, que é esse, nesse projeto da Recherche, do Proust. O Mário está com o primeiro, o Dicote de Chiswana, e eu estou com o Alômbro de Jeanne Fils en Fleur. Bom, eu comecei essa tradução, eu estava no Brasil, eu já estou aqui há um ano e pouco, porque eu estava para voltar para o Brasil, e a pandemia me pegou e eu acabei ficando aqui. quando eu estava no Brasil, eu comprei, através da tradução do Mário Quintana, da Jeanne Fils en Fleur, da Chaparigas em Fleur, comprei, dei uma olhada aqui e acolá, mas aí ficou lá o livro, porque eu achei que eu vinha para a França e que ia voltar para o Brasil, só que eu não voltei. Claro que eu posso baixar por internet, se eu quiser, mas aí, deixa eu te dizer, acho que a gente, eu poderia talvez falar um pouquinho sobre retraduções. Eu tenho feito ultimamente, nos últimos dez anos, digamos, muita retradução. e a retradução, a meu ver, é algo diferente, quer dizer, você, quando você retraduz, por que que você retraduz, Bruno, se a gente pode conversar um pouco mais, se você quiser, a gente desdobra. Por favor, por favor. Enfim, bom, primeiro, por que que você retraduz, né? Eu sou da, eu tenho a impressão, eu defendo um pouco a ideia de que as traduções envelhecem. quer dizer, não talvez, evidente, o conteúdo do original não envelhece, mas a linguagem que você usa para traduzir, essa linguagem envelhece, quer dizer, a língua, acho que é Ortega Garcet, que tem aquela coisa que diz, a língua é onde você está, onde você se move, onde você é, né? Evidente que eu sou, você é, nós somos, nós estamos num mundo diferente dos anos 40, quando o Mário Quintana e outras pessoas traduziram a Ortega, a começar pela palavra fataridas, quer dizer, que eu evidentemente trocarei. Então, eu acho que as traduções envelhecem, sobretudo as traduções dos clássicos, o que que é um clássico, né? Quer dizer, tem também essa outra, essa outra ideia que é, acho que é do Ítalo Calvino, que ele diz por que ler os clássicos, né? Então, ele diz, o clássico é aquele livro que não deixa de dizer a que veio, que diz permanentemente a que veio, e tem sempre coisas novas coisas para te indicar, te provar, te mostrar e tal. E é isso, isso vai evoluindo e vai mudando a língua, vai mudando como é natural que mude. Quer dizer, eu acho que se deve, sim, retraduzir os clássicos, acho que eles merecem ser retraduzidos, você não vai ser, por isso, mais ou menos infiel ao original, pelo contrário, você vai continuar muito fiel. E até porque tem um detalhe, à medida que o tempo passa, os estudiosos de cada autor vão fazendo novas descobertas, né? Quer dizer, agora no Proust, por exemplo, eu estou traduzindo a partir da edição da Pleiade. Eu li o Proust na Pleiade dos anos 80, que eram três volumes da Pleiade. Agora, já há alguns anos, a Pleiade são quatro volumes do Proust, a obra dele está em quatro volumes da Pleiade, que é uma barbaridade. E por que passou para quatro? A obra continua no mesmo tamanho. É o aparato de notas que foi crescendo, e é natural que assim seja, porque você vai descobrindo novos textos do autor, novas interpretações. Tudo isso faz com que as palavras fiquem mais... Como é que eu posso dizer? Fiquem mais exatas. A tradução te possibilita fazer uma tradução mais exata, mais correta. Tem também uma outra coisa que a gente tem que pensar, é que, às vezes, os tradutores, quando fizeram a tradução, e a do Mário Quintana é uma maravilha, é uma maravilha o que eu li. Eu não li tanto a que eu traduzi, eu li outras coisas do Mário Quintana. É uma maravilha, porque era um grande poeta de uma sensibilidade à flor da pele, manejava a língua como ninguém. Então, quando você vai retraduzir, você sempre fica com aquela história de que tem um fantasma ali atrás. Somos o texto, eu e o Mário Quintana aqui. E isso que eu acho que não pode. Então, como é que eu posso dizer? É uma espécie de um parte PRI que você diz, olha, Mário Quintana, você teve a sua época de traduzir, a sua chance de traduzir o Proust, eu vou ler mais adiante, agora você fica quieto, que agora eu vou traduzir. Eu evito ler, não li. Os que eu traduzi, eu fui ler de maior geral depois. O Mário Quintana, até por uma questão que eu não estou com o livro aqui, eu li, quando eu estava no Brasil ainda, eu tinha traduzido talvez 20% do livro do Proust, algumas coisas, algumas soluções, eu fui ver como ele tinha, que solução ele tinha apresentado. Umas 10, 15, 20 vezes eu vi. Algumas, curiosamente engraçadas, são iguais aquelas em que eu pensei também, outras são diferentes, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o ideal na retradução é você fazer uma espécie de um pacto mudo com o tradutor anterior, dizendo olha, você fica quieto, eu vou traduzir e no final, quando eu acabar, aí pode ser quando eu for fazer a releitura, aí pode ser que eu dê uma olhada no que se fez e tal. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque você não pode ficar presa às tradutores, porque senão... Primeiro que o trabalho não avança, né? Segundo que não é, quer dizer, a dele foi a dele, a minha vai ser a minha. Muda o texto original? Não, não muda. Muda certas interpretações? Mudam. Certas interpretações mudam, certas palavras mudam. Eu talvez hoje em dia tenha também, tenho algo, quer dizer, eu morei na França anos, moro aqui ainda meio lá, meio cá, eu tenho conhecimento do francês muito grande, que talvez o Mário Quintana não tivesse. Quer dizer, você sente que às vezes tem uma... Como é que eu posso dizer? Tem uma deficiência do francês. Mas isso eu percebo, porque eu estou retraduzindo, né? O leitor não percebe, porque é muito bonita a tradução do Mário Quintana, é muito bonita. Agora, são opções diferentes, quer dizer, ele se soltou mais, digamos assim, do texto original, eu me prendi mais, acho que eu devo ficar mais presa. Então, é um pouco isso, quer dizer, acho que cada releitura e cada retradução, porque a retradução, no fundo, é uma releitura da obra que você faz, é uma aposta diferente. O Montanha, só para terminar esse capítulo, o Montanha, eu traduzi os ensaios, que já tinham, pelo menos, acho que umas duas boas traduções em português, e eu também, quer dizer, é o tipo de coisa que você consegue fazer, porque os anos se passaram e houve muito mais pesquisa sobre os textos do Montanha. Quando eu fui traduzir, que foi em 2010 ou 11, por aí, para Penguin, para a coleção da Penguin, dos livros da Penguin, eu fiz uma longa pesquisa, grande pesquisa, para saber de que manuscrito nós íamos traduzir. E eu cheguei à conclusão, enfim, falando com A, com B, que realmente a gente tinha que traduzir a edição do Montanha, que seria... Ele escreve o livro, manda para o gráfico, enfim, para o impressor, digamos. Volta e ele começa a fazer anotações nas margens. E vai fazendo, fazendo, fazendo. Este livro, em qual ele tem anotações, volta para uma pessoa que rebate tudo. Esta edição, que foi a edição lida pelos contemporâneos de Montaigne, por Voltaire, por Rousseau, essa nunca tinha sido traduzida no Brasil. E essa eu guardei, fiz a absoluta questão de guardar as originalidades do texto, uma delas é a pontuação. Eu deixei tal e qual a pontuação de Montaigne, que não corresponde à pontuação brasileira. Ele usa ponto e vírgula como se fosse vírgula, por exemplo. E isso no Brasil não se faz. Ele não tem parágrafo. A tradução brasileira, todas as que eu vi, abria parágrafo aleatoriamente, onde o tradutor achou por bem e abriu um parágrafo. Não tem parágrafo. Ele pega cada ensaio, é da primeira à última linha um parágrafo só. Tudo isso eu mantive. Falei com a editora, falei com a companhia. Eu digo, acho que a gente tem que fazer tal qual Montaigne escreveu. Então, essa foi a primeira. Quer dizer, tem sempre uma novidade, uma outra aposta que você faz numa retradução. Acho que é um pouco por aí. Você me lembrou duas coisas. Primeiro, uma professora nossa do Instituto de Letras, do meu departamento, a Fernanda Medeiros, que é uma especialista em Shakespeare, mas, quando falei do convite a você para conversar conosco, ela me disse, ah, eu adoro a tradução dela do Montaigne. Ah, foi bem. E a segunda é que eu tenho andado pensando muito sobre retradução e, com os meus alunos do projeto de extensão, a gente trabalhou com 1984, do George Orwell. Ele acabou de entrar em domínio público. e só em 2021, que mal começou, foram lançadas 11 edições diferentes, com 10 traduções diferentes do livro. Isso é uma loucura, não é? Isso é um trabalho continuoso para você ver aqui. Não sei ainda, mas é uma loucura, eu concordo. É, para você ver como é que é. Já a própria... Quer dizer, o Orwell, eu vi alguma coisa sobre isso em relação ao Animal Farm, né? Sim. Quer dizer, se são bichos, se são animais, se é revolução... Espera aí que eu acho que estou meio fora do ar. Você está me vendo? Sim. Tá. Isso já é uma coisa que muda muito, né? Como é que vai ser feita, né? Não sei, não sei. Mas é uma curiosidade. Sobre... Você me ensinou o título, sim. O título foi uma polêmicasinha do Animal Farm. O título era Revolução dos Bichos e agora estão lançando A Fazenda dos Animais. Enfim. Mas você falou do título, disse que não vai ser Raparigas. Você tem alguma voz na escolha do título, Rosa? Tenho, tenho. Tenho. Quer dizer, nesse projeto, tem. Quer dizer, a gente pode mudar. E eu não uso rapariga nenhuma vez dentro do molo, digamos, do texto. Não há por que ser rapariga assim. E, aliás, eu nem sei exatamente por que é que o Mário Quintana usou essa palavra, porque, pelo que eu perguntei aqui acolá, não é uma palavra corrente no Rio Grande do Sul. É uma palavra mais corrente no Nordeste e no Rio de Janeiro foi uma época. Mas no Rio de Janeiro tem um pouco da conotação, um pouco de moças de tolerância, então é uma coisa um pouco diferente, né? Eu não sei de onde ele... Por que que ele usa raparigas? Provavelmente ele achou que era mais adequada. Eu acho que não é. Quer dizer, a Jane Fille, que tem no livro, é complicado porque elas estão numa idade, digamos, entre 13 anos, 14 anos, 15 anos, que tanto elas podem ser, digamos, moças, como podem ser meninas. Elas fazem coisas de meninas. Elas estão na praia, por exemplo, aí tem um calçadão lá em Bailebec, como eles chamam, que é Cabo, né? Então vem aquele bando de meninas, que você vê isso acontecer na rua com 12, 13 anos, e dá um encontrão em um e pula por cima do outro. Quer dizer, elas ainda têm um lado muito meninas, mas aí ao mesmo tempo já acordando para os meninos, para os rapazes, já querendo ficar de mão dada. Então é uma transição ali a Jane Fille, né? Agora raparigas eu não vejo, né? Enfim, ou vai se chamar A Sombra das Meninas em Flor, ou A Sombra das Moças em Flor eu ainda estou novamente duvidando do termo, né? Mas raparigas com toda certeza não. Rosa, você tem uma rotina de trabalho quando você assume a tarefa de traduzir um romance? Ou um livro da área de ciências humanas? São rotinas diferentes? Não, é a mesma rotina. Quer dizer, eu me habituí a trabalhar em casa muito, muito, quer dizer, bastante antes do trabalho à distância, antes do home office, há muitos anos, porque eu sou jornalista de origem, eu trabalhei em redações no Brasil, e quando eu vim para a França nos anos 70, meados dos anos 70, eu fui ser correspondente da revista Manchete. naquele momento a Manchete tinha um escritório em Paris. então eu saía de casa de manhã e ia para a redação, a redação, enfim, uma coisa pequena, mas havia um escritório. Então eu saía de casa, trabalhava, voltava para casa, tinha aquela rotina lá no escritório, né? Depois de três ou quatro anos eu saía da Manchete, sempre aqui na França, e comecei a trabalhar para Istoé, na velha Istoé do Minucar, tá bom? Trabalhei mais uns dez anos na Istoé, como correspondente. E aí eu trabalhava em casa, e casas pequenas, eu morava no Estudio, em Paris pequeno, e aí você tem que ter uma rotina, né? Quer dizer, não dá para você começar, a mesa era uma só, evidentemente, não tinha cozinha, não tinha copa, não tinha nada disso, era um estúdio pequenininho onde eu morava. Eu nunca, eu digo, eu tenho que ter uma certa disciplina para não confundir, quer dizer, eu não punha um croissant na mesa onde estava a máquina de escrever, na época era a máquina de escrever, né? Não havia hipótese, quer dizer, uma coisa é essa, comer um croissant na cozinha e depois acaba, digamos, acaba a ideia de café da manhã e você trabalha. Além disso, eu tinha uma outra coisa que, eu nunca trabalhei de pijama, por exemplo, de penhuar, entendeu? Mas isso por uma questão de ordem prática, porque a gente lia muito jornal, naquela época do jornal papel. Então, o que eu fazia? Eu saía de manhã, me vestia inteira, no frio, punha a bota, casacão, o que fosse, e saía para ir à banca de jornal, comprar jornal. Então, eu já voltava vestida, né? E ficava vestida, quer dizer, e essa rotina eu guardei até hoje. Eu sou incapaz de trazer para essa mesa aqui onde eu estou trabalhando, posso trazer um café para tomar de tarde, no final da manhã, isso é claro, mas eu sou incapaz de comer nessa mesa, entendeu? Enfim, eu sou incapaz de trabalhar de pijama, de camisola, não é a menor hipótese, isso é a menor hipótese. Então, na verdade, eu faço essa rotina um pouco... Agora, mudou muito isso, porque quando eu estava casada, com o Celso Furtado, que foi meu marido, eu tentava não ir pela noite adentro, quer dizer, eu tentava, digamos, em torno de sete e meia, oito horas da noite, eu parava, ia cuidar do jantar rapidamente, a gente jantava, e eu fazia o maior esforço para depois do jantar entrar num outro tipo de leitura, não voltar a trabalhar e ler, enfim, por prazer, livros e tal. Em geral, eu conseguia, às vezes não, mas depois que ele morreu, a verdade é que eu vou trabalhando, quando eu dou por mim, é meia-noite, uma hora da manhã, entendeu? E também o computador tem isso, o computador facilitou muito também você ficar mais tarde, né? Mas eu tenho uma rotina assim, eu tenho essa rotina que, às vezes, aqui, depois de um ano de pandemia, eu estou um pouco dispersa, às vezes, mas eu tento manter a rotina assim, tento manter, e vou embora, eu também não gosto de deixar livro começado, então eu começo e vou embora, tento fazer um trabalho de cada vez, né? Na tradução em si, você assim, a gente sempre diz, né? É bom a gente ler o livro todo antes de começar, mas a gente já ouviu várias entrevistas aqui, não, a gente não lê, não dá tempo, porque a gente tem pouco tempo para traduzir. Não é nem isso, eu não tenho curiosidade, eu não quero ler o livro antes. Bom, no caso do Proust, a Jane Filsam Fleur, eu tinha lido, mas há muitos anos atrás, às vezes acontece, de eu pegar um livro para traduzir, que eu já tinha lido muitos anos, mas eu não leio o livro antes, até porque eu acho que perde um pouco a graça, quer dizer, o bom é você, porque tradução é um trabalho cansativo, viu? É um trabalho cansativo, é um trabalho que você fica muito tempo você sozinho no computador, é um trabalho muito solitário. Então, isso eu prefiro não ler, quer dizer, ficar com a curiosidade de saber o que vem na página seguinte, né? E aí eu não leio, não é nem por falta de tempo, eu não leio mesmo, não leio nada que eu vou traduzir, vou pouco a pouco descobrindo para ficar mais fascinante, mais, entendeu? Porque senão é um trabalho muito cansativo, é um trabalho muito solitário, isso é uma coisa que eu já notei, é você e o computador e dois, três dicionários, quando é o caso, e só, e você tentando negociar um pouco certos momentos com o autor, né? Mas é um trabalho muito solitário, sim. No meu caso, eu trabalhei muitos anos com jornal, que é aquela farra na redação, você fala com um, fala com o outro, agora já é um pouco diferente também, né? Mas é um trabalho bem solitário, eu acho, de tradução. Uma outra questão. O teu trabalho de jornalista e o teu trabalho de tradutora, de alguma maneira, um ajuda o outro? Ou ajudou o outro? Ou de alguma forma? Ajudou, ajudou, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida, ajudou. Eu tenho, na verdade, ajudou em vários, de vários modos. Quer dizer, eu sou ainda das traduções pré-internet, né? Pré-Google, digamos, né? Eu, quando eu comecei a fazer tradução, eu ainda fazia na máquina de escrever, né? Depois bati e tal, se precisasse corrigir aqui, ia colar. Às vezes tinha tanta correção que você põe um pedacinho de lauda, colava. Enfim, eu peguei todas essas coisas ainda. Mas, na verdade, o que eu acho que o jornalismo me ajudou... Primeiro, é um interesse muito grande por literatura. Nesse exato momento, hoje, dia 24, eu estou aqui na França e descobri uma caixa minha que estava aqui. Aí eu fui ver o que tinha. Tinha várias entrevistas que eu fiz com escritores nos anos 70, 80, quando eu morei aqui, quando eu estava como correspondente. E aí eu notei que eu sempre tive interesse em entrevistar escritor. Eu sempre tive alguma coisa com a literatura, desde muito... Bom, fora o fato de ser leitora, né? Eu queria entender os escritores. O meu interesse em traduzir, digamos, hoje em dia, é um pouco para entender os autores também. E eu já tinha... Depois, de repente, me deu a ideia de que eu gostava de entender esses autores. E eu ia encontrá-los. Eu tentei uns que eu não consegui. Tentei, por exemplo, o Morave, eu não consegui. Tentei o Calvino, eu não consegui. Mas eu fiz boas entrevistas. Hoje, por acaso, eu estava vendo, porque talvez, não sei se dá para publicar alguma coisa, eu não sei. Eu fiz umas boas entrevistas. Eu fiz com o Jorge Simenon, que foi uma excelente entrevista. Fiz com o Ionesco, com o Brodell. Quer dizer, um pouco com cientistas sociais também, né? Com o Romain Garry. É uma linda entrevista. Com o Roland Barthes. Enfim, tem umas 12, 15 entrevistas aí que valem. Eu acho que vale a pena. Com o Cortázar eu fiz uma muito bonita também. Mas, na verdade, mais ou menos para todos eles, eu ponho uma pergunta no sentido de qual é o papel da literatura e será que a literatura pode mudar o mundo? Em que medida pode mudar o mundo? E é curioso ver as respostas de cada um, né? Eu estou começando a ler esse material aqui. Hoje eu comecei a ler um pouco. Na verdade, eu sempre tive esse interesse até onde a literatura pode... Quer dizer, é uma coisa meio ligada também à cientista social, né? De você mudar o mundo, né? Talvez por eu ter sido casada com um. Então, tudo isso tem um pouco a ver. Quer dizer, tudo isso, na hora que você vai traduzir, essa bagagem aparece, né? Essa bagagem vem... Ela se faz presente e você... Acho que isso ajuda, sim. A dúvida é que ajuda. E também a coisa da pesquisa, né? Quer dizer, como eu trabalhei pré-internet, né? Eu tinha que fazer muita pesquisa sobre as pessoas que eu ia entrevistar. E não tinha ferramenta de pesquisa. Era difícil. Porque nas redações, de modo geral, tem. Mas eu não estava trabalhando em redação, né? Eu estava trabalhando na minha casa. Então, tinha alguns lugares onde a gente podia dar uma olhada. Mas essa coisa de fazer pesquisa... Eu tive que fazer muita pesquisa também para os meus traduzidos, né? Então, acho que tudo isso ajuda, sim. É mais ou menos um universo parecido. Você publicou... Está publicando. Publicou agora os diários... Publicou há pouco tempo os diários intermitentes? Do Celso, portado, né? E agora está saindo correspondência intelectual, né? Do Celso também. Então, essa rosa é uma rosa editora? Como é que eu chamo essa rosa? Pesquisadora? É, acho que tem um pouco isso, sim. Tem um pouco isso. Eu comecei a vida em jornal, na verdade, na Manchete, no departamento de pesquisa. Isso talvez explique alguma coisa ou muita coisa. Era uma época em que os departamentos de pesquisa dos grandes grupos editoriais... Desculpa, Rosa. Tem uma pessoa aqui, a Maria da Glória Lampreia, já é a segunda vez que ela diz. Publica, Rosa, essas entrevistas. Publica, Rosa. Agora eu vou publicar. Vamos ver, né? Quer dizer, eu estou relendo tudo. Agora, tem umas realmente... Tem umas muito boas. Tem umas muito boas, realmente, que eu acho que vale a pena. Eu estou metida aqui num monte de papel velho, papel de 20, 30 anos atrás. Alguns ainda com o Telex, entendeu? Hoje eu caí no Telex, que eu fiz a entrevista do Ionesco. Um Telex imenso. Aquela coisa de comprida. Ele mede uns 5, 6 metros o Telex. Não é engraçado, né? Agora, curiosamente, ao contrário do fax, a letra do Telex está impecável. Ela não desapareceu. Ela está impecavelmente. Você lê o Telex, tem problema. Mas, voltando à coisa da pesquisa, eu acho que eu tenho... Eu gosto de trabalhar com documentos antigos, digamos assim, com pesquisa. Tive essa parte. Quando o Celso morreu, os arquivos dele, que são bastante consequentes, bastante grandes, ficaram lá em casa, né? Na nossa casa, no Rio. Uma parte pequena estava aqui em Paris, a outra parte estava lá. E, na verdade, eu comecei... Bom, os anos se passaram. Ele morreu, já está indo para 16 anos, 17, por aí. E eu, num dado momento, comecei a dar uma olhada nesses arquivos. E aí caí em alguns cadernos com anotações de diário. Eu conhecia alguns, muito poucos. Eu conhecia alguns em que ele fala da guerra, quando ele vai para a guerra. Ele faz uma espécie de diário de guerra. Esse eu conhecia. Mas aí eu fui indo, fui indo, fui indo ali. E, de repente, eu caí em uns 50 cadernos. E aí eu achei que o material era muito interessante. E aí eu resolvi publicar. E foi, então, até a primeira publicação, que eu fiz no final de 2019, quando eu estava aí já em torno, digamos, do Centenário do Celso. O Centenário do Nascimento do Celso foi ano passado. Celso é de 1920, quer dizer, o Centenário do Nascimento dele foi ano passado. Então, eu fiz esses dois projetos para saírem no ano do Centenário. Por outras considerações, entre elas agora a pandemia, um saiu no finzinho de 2019 e o outro vai sair no início de 2021, quer dizer, nenhum propriamente de 2020. Mas são todos assim. Quanto às cartas... Está uma maravilha o livro. Estou puxando o braga para a minha sardinha, até porque as cartas não são minhas, são deles. Mas é um espetáculo. Está muito bom. Muito bom o livro. O Celso escreveu muito na época do exílio, sobretudo, os 21 anos que ele passou exilado. Evidentemente, foi quando ele mais escreveu. E ele guardava as cartas aqui em Paris, até porque ele não tinha secretário. Então, ele teria que ir guardando, arquivando, para, eventualmente, uma carta com convite, uma coisa assim, ele ter a carta à mão para, mais adiante, poder reler, se fosse o caso. Então, eu comecei a ler as cartas do exílio, aqui. E depois eu comecei a ler as outras, um pouco dos anos pré-exílio, dos anos pós-exílio. Bom, eu devo ter lido umas 15 mil cartas, mais ou menos. Que é mais ou menos, eu calculo mais ou menos, entre as cartas que ele recebeu e as cartas que ele mandou. As que ele mandou tem poucas, relativamente poucas, mas acho que ele recebeu. Agora, dessas 15 mil cartas, a imensa maioria é convite. Convite para seminário, para palestra, para ser professor, para publicar livro, publicar artigo. Essas cartas não me interessaram muito. Não vou dizer que não tem umas interessantes, claro que tem, mas tem, por exemplo, uns seminários curiosos em que Celso é convidado. Tem um que ele é convidado, que é muito interessante, em que estava vivo ainda na época, o Eric Froma. Então, ele era um dos palestrantes, e o Eric Froma era o outro palestrante. Depois tem outra carta também para um outro seminário. O Adorno estava vivo também ainda. Quer dizer, tem muita coisa interessante. Vou dizer que não tem, mas não foi isso que me interessou mais. O que mais me interessou foi a correspondência dele, que eu chamo de intelectual, que é de troca de ideias. Quer dizer, o diálogo que ele teve com um monte de interlocutor, trocando... Eles conversam, digamos, entre aspas, com muita sinceridade. Um, às vezes, fala do que está fazendo, pergunta o que é que o outro está fazendo, ele elogia, ele faz críticas. Eles têm uma conversa muito boa sobre o que está acontecendo no Brasil, nos anos do exílio. esse material que me interessou. Eu, então, tive que fazer uma seleção bastante estrita por questão de espaço editorial, né? E, mais ou menos, estou publicando umas 300 cartas. São umas 300 cartas, vai dar um livro mais ou menos umas 400, 800 páginas, com uns 80 interlocutores. Eu dividi entre os brasileiros, que é a maioria, e tem uma pequena bancada, digamos, de interlocutores estrangeiros. Os brasileiros têm, tem todo mundo daquela época, intelectuais, políticos, tem o Antônio Calado, o Thiago de Mello, o Fernando Henrique, o Veforo, o Darcy Ribeiro, o Antônio Cândido, o Florestan Fernandes, enfim, e por aí nós vamos. Tem, realmente, uns, bem uns 55, 60 interlocutores brasileiros, e depois tem os estrangeiros, professores que Celso conheceu na França, na Inglaterra, em Cambridge, sobretudo, a escola dos economistas de Cambridge, que é uma parte muito importante também do livro. Tem também com políticos, tem com todo o movimento, isso é das coisas mais interessantes que eu acho no livro, a meu ver, das cartas, são as cartas de pessoas que ajudaram a Celso e ao Brasil nos anos da ditadura. Quer dizer, tem, por exemplo, cartas do Bertrand Russell para o Celso, convidando o Celso para participar dos tribunais Russell. Depois tem cartas dos dirigentes da Anistia Internacional que foram ao Brasil investigar os delitos, os crimes da ditadura, nos anos dos militares ainda. Quer dizer, tem um material muito bom, eu acho, que é tudo inédito, desses anos, digamos, da época do exílio dos governos militares, dos anos 60, final dos 60, 70. Então, eu acho que é um livro muito rico, é um livro que vai dar muito pano para a manga, eu acho, para pesquisadores, porque tudo é inédito. Agora, é um livro, como todos, muito trabalhoso. Me deu muito trabalho fazer esse livro, porque eu tinha que digitar todas as cartas. E as cartas antigas, muitas escritas à mão, elas não suportam a digitalização. Não adianta nada. Você digitaliza e vira uma foto, não adianta nada. Você tem que... Quando você passa para algum sistema de OCR e tal, sai um horror, porque é tudo escrito à mão. Eu sei que eu fiquei meio craque de ler cartas escritas à mão. Agora, algumas eu leio bastante bem. E o livro está realmente muito bonito. Eu fiz Ilustrado, tenho um caderno de ilustração, reproduzindo algumas cartas, materiais, telegramas, porque na época ainda tinha um telegrama também. E o livro sai agora, no início de abril, já está em pré-venda no site da editora, mas está muito bonito o livro. Está realmente muito bonito. Nossa! Esse livro é, como diz, uma grande amigamento. Um espetáculo, deve ser. Ele tem, sim. Ele tem cartas muito boas. A parte de cultura é muito boa. Tem uma carta muito bonita, linda, do Carpó, do Otto Maria Carpó. Tem umas duas ou três cartas dele, ele contando o dia a dia dele, como é difícil, as perseguições que ele sofria. Depois, cartas do Lúcio Costa, cartas da Lina Bardi. Sabe, tem as do Thiago de Mello, as do Darcy são uma maravilha, realmente. Muita carta de exilado, os exilados todos que estavam no Chile, que estavam aqui andando pela Europa. É um livro... Eu acho que está muito bonito o livro. Eu acho que vai interessar muito esse livro. Para conhecer toda essa, digamos, o que pensavam, digamos, interlocutores, observadores e protagonistas, em alguns casos. Eles foram atores e observadores da segunda metade do século XX. No Brasil, na América Latina, um pouco na Europa, um pouco nos Estados Unidos. Agora vou deixar as pessoas... Pensei numa horinha sua, roubar uma horinhazinha do seu tempo. Acho que a gente tem tempo aqui para umas duas ou três perguntas que tenho aqui das pessoas. A Anitta de Marco pergunta se há alguma chance de publicar o glossário feito para o livro do Duby separadamente. Olha, esse foi o livro pré-computador. Eu não tenho esse arquivo. Eu bati em Lauda, aquela coisa antigamente chamava Lauda, numa máquina de escrever. Por isso que eu acho que deve ter sido lá para 89 e por aí. E teria que pegar o livro. Eu tenho esse livro, mas não aqui. Eu tenho no Brasil e eu teria que chegar lá e ver. Quer dizer, daqui eu não consigo responder essa pergunta. Posso dar uma olhada mais adiante se a pessoa quiser depois entrar em contato comigo. Mas o livro... Eu tenho um exemplar só, que está no Brasil, não está aqui. E eu não tenho arquivo porque era época de computador. Então, eu não tenho esse arquivo. Quer dizer, não é que eu possa publicar. Eu não tenho esse arquivo. Mas, na verdade, basicamente, foram termos muito assim de arquitetura, arquitetura gótica, de tatuária... A moça que está falando é arquiteta. A moça que está falando é arquiteta. Então, deve ser por isso. Então, eu até entendo. Mas eu aqui não tenho. Aqui comigo eu não tenho. É um livro que saiu pela Paz e Terra. É um livro de arte, assim, capa dura. Não sei se está esgotado. Eu não sei. Não sei. É um livro do Jorge Dibi. Dibi. Pronto. Outra pessoa pergunta... Eu já até sei a resposta, mas vou perguntar para você. se você já teve que traduzir alguma obra que desagradou você bastante, ou pela escrita que não agradou, ou por discordar das ideias defendidas pelo escritor. Bem, a gente tem que voltar ao Celine, né? Não há como, né? Eu traduzi três livros do Celine. Eu traduzi o primeiro, que é o Viajo ao Fim da Noite, em que é um belíssimo romance. Foi uma imensa novidade. O livro é de 32, se não me engano. E ali ele está, digamos, ele já começa a aparecer aqui, mas muito pouco, um antissemitismo do Celine absolutamente abissal, que é uma coisa absolutamente medular nele. Mas ainda é pouco. Depois eu traduzi um segundo livrinho dele, que é a tese dele. Ele é médico de origem, o Celine fez medicina. E a tese dele é sobre um médico húngaro chamado Semmelweis, que viveu ali na época de Pasteur, um pouco antes de Pasteur, em 1820, por ali. Bom, mas o terceiro, que eu traduzi do Celine, que se chama em francês No Chateau L'Autre, e eu dei o título de Castelo em Castelo. Esse é um livro que foi difícil traduzir, porque ali o Celine tem uma língua forte, tem uma língua desestruturada, propositadamente, é uma língua com muitas reticências, a cada três, quatro palavras tem reticências, as frases ficam no ar, as frases não se completam, os sujeitos não aparecem, não aparece às vezes o predicado. É muito complicado traduzir o Celine. sobretudo nesse último do Castelo em Castelo. Mas o que tem é um antissemitismo, não é nem larvar, é visível. E aí é muito complicado. Você vai traduzindo e aquilo vai te intoxicando, de certa forma. como é que alguém pode escrever isso? Entendeu? Agora, aí se coloca o problema de saber... Falar um pouco do Celine. Eu sou das que acham que você pode ter um grande escritor e ele ser um canalha. E é o caso do Celine. Ele é um imenso escritor, mas em vida pessoal ele foi um canalha em vários momentos da vida dele. Agora, ao mesmo tempo, acho também que você tem que pegar um escritor no conjunto, no todo. Não dá para separar a obra e o homem, também. Mas tem momentos ali do Celine que foram difíceis. E tem outro livro que traduzi mais recentemente, um outro registro, que foi do Marquês de Sades, chamado 120 Dias de Sodoma. Esse é muito pesado também, porque na hora que começam as cenas de sadismo, as torturas, dentes sendo arrancados, peles sendo arrancadas... Chega uma hora que você tem que traduzir poucas horas por dia que você não... Você levanta, vai beber água, volta, vai tomar um banho, volta, vai dar uma volta, mas não... É muito difícil. É muito difícil. Não o início do livro. É um livro muito forte em que, à medida em que ele vai avançando, tem as cenas de um sadismo que são muito difíceis de você traduzir. Quer dizer, é um trabalho que você tem que... É cansativo. É cansativo. Mas, enfim, teve uma hora... Você sabe que teve uma hora que eu tinha a impressão que ia sair sangue das teclas, viu? Porque tem umas cenas de sadismo com umas menininhas de 12, 13, 14 anos, uns menininhos de 15, 16... Muito barra pesada. Muito barra pesada. Agora, é outro negócio. Quer dizer, eu acho que tem que traduzir. Acho que tudo é traduzível e deve ser traduzido, mas tem ali uns momentos que foram difíceis. Atravessar realmente foram difíceis. Tanto mais que o Sada ainda tinha também o vocabulário, digamos, chulo, né? Digamos assim, que eu também tive que fazer muita adaptação e tal. Foi uma tradução difícil, não é? Ela não foi correndo. Ela foi aos tropeços, aos solavancos. Mas foi. Acabei fazendo. Uma última pergunta. A Camila leu numa entrevista que você fala de uma boa tradução depender também de empatia entre tradutor e autor. Ela pergunta se você acha que isso tem a ver também com a questão da solidão do traduzir. Eu não tinha pensado nisso, mas tá aí. Gostei do insight da Camila. É isso mesmo. Eu acho que tem muito a ver. Evidente que facilita a vida. Eu acabei de falar de dois exemplos que foram difíceis de traduzir, né? Sobretudo certas páginas, certos momentos do livro. Vamos agora para o outro lado. Tem autoras com quem você tem uma empatia desde as primeiras páginas. Aí é uma delícia. Aí é uma delícia, quer dizer. E aí, pelo contrário, eu acho que a solidão ela é diluída na vontade que você tem de avançar, na vontade que você tem... A tradução aqui é uma espécie de impacto, né? Que você faz com o autor. Você diz, olha... Sobretudo os que já morreram, né? Os que já morreram, né? Os que já morreram, você diz, olha... Eu tô aqui, vou traduzir o seu livro pro português da melhor forma possível que eu puder. Eu vou tentar te trazer pra minha língua. E você vai ficar aí quieto. De vez em quando eu vou aí te dar uma cutucada e tal, mas você fica só de longe me olhando. Qualquer coisa você me cutuca. O que é essa cutucada, digamos, do autor? É na hora que ele põe umas certas... Como é que eu posso dizer? Umas certas percalços pra você parar no meio. Ele põe uma pedra no seu caminho, né? E todo autor faz um pouco isso. Mas uns fazem com mais graça, digamos. São aqueles com quem você tem mais empatia, né? Outros fazem de uma forma que você tem que respeitar. Por exemplo, eu tava lembrando, agora me lembrei de uma coisa. Eu traduzi muitos livros de um autor espanhol que morreu cedo, pro meu gosto. Era um grande autor chamado Manuel Vasquez Montalban. Ele criou uma série policial de um detetive chamado Pepe Carvalho. E ele, o Pepe Carvalho, tem uma cena qualquer dessas, que eu não lembro qual era, que tinha um... Tem uma espécie de um cubano que fala gíria de dominó, do jogo dominó. Bom, eu digo, mamma mia, eu mal me lembro de jogar dominó. Agora, a gíria do dominó... Bom, enfim... Aí eu fui... Fui isso pré-internet, né? Eu saí e tal, fui... Acabei, em Copacabana, acabei achando quem jogava dominó na rua, abordei a pessoa, comecei a conversar e tal, fui falando, falando, ele foi me dando, enfim, mais ou menos umas ideias. Eu explicava pra ele o termo em espanhol, ele mais ou menos conseguia matar a charada. E isso tudo era pra dar raiva, de certa forma, do autor. Mas, pelo contrário, eu tive uma empatia com o Vasco e Montalban e com esse detetive, que eu adorava traduzir os livros do Vasco e Montalban. E, sem dúvida, foram livros que me deram a sensação de menos solidão. Quer dizer, eu acho que você tendo empatia pelo autor facilita, não há dúvida que facilita. E o trabalho solitário passa a ser mais divertido, eu acho. Mas, ainda assim, é um trabalho bastante solitário. às vezes um pouco amargo, às vezes um pouco, raramente amargo, mas, às vezes, é mais divertido. Você fica feliz também de descobrir que a pedra do caminho, você conseguiu tirar a pedra do caminho que ele pôs pra você, tipo a gíria de dominó, você ó, pumba, tirou, e vai até a próxima. É um pouco isso, é um pouco desse jogo, né, entre o tradutor e o autor, né? Rosa, eu quero te agradecer muitíssimo essa hora maravilhosa que nós passamos aqui, foi assim, uma hora de muito conhecimento, muito crescimento pra gente, eu tenho certeza que os meus, os nossos colegas que estão aqui assistindo, nossos colegas tradutores, professores, nós temos professoras de francês aqui, do Instituto de Letras, que estão aqui por tua causa, com certeza, colegas tradutores que eu nem conheço, mas essa vida de virtual me aproximou de gente que eu nunca nem vi, mas já me sinto amicíssima depois de tantas lives juntas. Muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Foi um prazer pra mim também. Eu acho que quem sabe passando tudo isso a gente se encontra pra um café, né? Um café de olho no olho, realmente não através do Zoom, né? Eu agradeço muito a você e qualquer coisa eu tô por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Rosa? Muito obrigada. A entrevista vai estar disponível no canal. Algum problema pra você? Ótimo. Não, não, ótimo. Pode pôr. Sem problema. Muito obrigada, viu? Os álbuns me agradecem muito também. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.